Vamos lá, Fernanda. Fernanda, como é poder apreciar de perto um show de muita qualidade, embora seja uma cultura erudita, né? A gente vê que a música encanta de qualquer forma, né? Quem fala que isso é Caxias, é o nosso Natal iluminado, é a nossa cidade histórica de Caxias, né? Com toda essa beleza que é o Natal iluminado hoje, referência do Nordeste do Brasil, nós que entramos aí, né?